E Marília registrou queda no número de furtos de veículos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mas quem tem moto, principalmente, não sente isso pelas ruas não, viu? E se cuida do jeito que pode, porque a insegurança continua por lá. O Silvio pagou apenas três parcelas da moto. Ele foi fazer uma compra no comércio e quando voltou, cadê a moto? Eu parei alguns minutos e quando eu retornei a moto já não estava no local, né? E qual é a sensação naquele momento? A sensação é que a gente não tem chão, a gente fica sem saber o que fazer, né? A gente fica preocupado, porque a gente depende da moto para trabalhar, então a gente fica preocupado como que vai ser, onde que vai achar, se vai achar. Aí a gente fica com a sensação péssima. As imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial mostram a ação do ladrão. Ele sobe na moto, vira a chave que estava no contato e em seguida ele sai. Por sorte, o Silvio mesmo foi quem localizou a moto perto de uma favela, sete horas depois. Aí nós encontrou ela perto de uma mata, ali perto do Toffoli, ali. Aí eu e um companheiro avistamos uma moto e chamamos a viatura. Rapaz, você que achou? Sim, eu vi ela, né? Mas não tinha tanta certeza, porque eu não poderia chegar perto também. Aí eu chamei a viatura que estava próxima ao local, aí a viatura chegou lá e fez os procedimentos que tinha que fazer. Os dados apontam para uma queda no número de furtos de veículo em Marília. Nos sete primeiros meses de 2017, a polícia registrou 171 furtos. Este ano, foram 146, uma redução de 15%. A redução é evidente, mesmo assim, é um número muito alto, o que deixa proprietários de motocicletas e veículos assustados. A Sandra está assustada. Quando chega para trabalhar, ela tranca a motocicleta, mas sempre fica com medo de ser alvo de ladrões. Eu fecho e, dessa Deus, né? Porque se perder, eu dependo dela para tudo. Segundo a polícia, o principal motivo dos furtos é abastecer uma rede de receptação de peças. Esses veículos estão abastecendo um mercado paralelo de acessórios, principalmente baterias, estepes, macacos, chaves de roda, acessórios pequenos, eventualmente equipamentos de som, ou servindo-se para o tráfico, para o uso de droga. É trocado em bocas para o uso da droga. Obrigado. Obrigado.